Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma aula da Lei 8.112-1990. Vamos continuar tratando sobre as indenizações previstas na Lei 8.112, que são a indenização do transporte, as diárias e também o auxílio moradia. Vamos ver primeiro as diárias. Diárias. Diária é uma indenização que o servidor público recebe. Agora, qual o motivo do recebimento da diária? Por motivo de quê? De afastamento da sede. Quando o servidor é afastado da sede, ele tem o direito de receber diária. Agora, em qual situação? Só por afastar, por afastar? Não. Não é afastar, por afastar. É afastamento ou por motivo, ou por motivo de natureza eventual, ou transitória, e também para outro ponto do território nacional ou para o exterior. O servidor público vai ter o direito de receber diária, se ele for afastado da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional ou também para o exterior. Então, neste caso, o servidor recebe diária de qual o valor? Qual é a importância que eu vou colocar aqui? Qual é a importância do recebimento da diária? Qual é a importância? É o seguinte, o servidor público, quando ele se afasta da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional ou para o exterior, ele recebe, pessoal, por dia de afastamento. Ele recebe por dia de afastamento e não dia de trabalho. O servidor não recebe por dia de trabalho, mas sim por dia de afastamento. Jean, e qual é a diferença em receber por dia de afastamento e receber por dia de trabalho? Porque quando o servidor recebe por dia de trabalho, ele receberia diária segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que é o padrão, normalmente, de trabalho semanal do servidor público federal. Sábado e domingo, se ele precisasse permanecer no novo local, nesse novo local onde ele se encontra deslocado, ele não receberia diária. Como ele recebe por dia de afastamento, enquanto ele estiver afastado da sua sede, mesmo que ele não receba, mesmo que eventualmente seja feriado nessa nova sede, mesmo ele não trabalhando, ele vai ter o direito de receber diária, porque ele recebe diária não por dia de trabalho, ele recebe diária, pessoal, aqui, por dia de afastamento. E quando eu digo recebe, quando eu digo recebe, não é só o valor da diária, não é só a importância em dinheiro, não é só o valor pecuniário, ele recebe também as passagens. Ele recebe as passagens. Não apenas o valor pecuniário. Então, a importância será paga por dia de afastamento, só que essa importância será o valor pecuniário. A diária em si, ela não se limita apenas ao valor pecuniário, mas também as passagens do servidor público. Agora, ele não vai ter o direito de receber. Não recebe. Não faz jus à diária. Não faz jus à diária. Quem é que não recebe diária? Quando constituir obrigação permanente do cargo. Esse permanente aqui é importantíssimo. Quando constituir obrigação permanente do cargo, o quê? Viajar. Deslocar-se eventual e transitoriamente do seu cargo público. Quando constituir obrigação permanente do cargo, ou seja, quando permanentemente ele tiver que estar viajando, ele não vai ter o direito de receber a ajuda de custo. Também, nos casos de deslocamento para regiões metropolitanas ou dentro de regiões metropolitanas, dentro também de micro-regiões e também em cidades limítrofes com outros países com outros países neste caso não vai ter o direito de receber diária salvo neste caso salvo se houver pernoite. quando ele receberá hipótese em que ele terá o direito de receber diária com base no valor interno. Valor de deslocamento interno valor de deslocamento interno que ele tem direito de receber não será calculada diária em dólar mas sim com base nos deslocamentos internos. agora para a gente fechar aqui o servidor público quando se fala de importância ele tem o direito de receber a metade quando é que ele recebe metade? quando não houver pernoite se não houver a necessidade de passar pernoite e se o custeio for diverso se o custeio for diverso pela administração custeio diverso é a administração pública já deixar pago a alimentação o habitação a habitação e o transporte se a administração pagar alimentação habitação e transporte o servidor vai ter o direito de receber metade se ele não houver necessidade de passar pernoite também o servidor terá o direito de receber metade da diária e por fim devolução tem um espaço aqui devolução da diária devolução o servidor tem o direito tem a obrigação aliás de em cinco dias cinco dias devolver as diárias ou excedentes ou também quando não houver deslocamento se ele não se deslocar se ele não se deslocar cinco dias isso é um cinco cinco dias se não houver o deslocamento se não houver o deslocamento o servidor público tem o direito de receber tem a obrigação de devolver as diárias em cinco dias coloca o verdinho aqui cinco dias para devolver as diárias pronto está tudo aí na lousa para vocês sobre diária vamos fazer a revisão como no telecurso é hora da revisão diária é um valor que é pago em virtude de afastamento da série do servidor público em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional também para o exterior a administração pública paga diária a importância será paga por dia de afastamento e não por dia de trabalho o valor pecuniário dependendo de cada órgão cada instituição tem o seu valor de diária mas além da diária o servidor público tem o direito de receber as passagens a diária será paga pela metade se não houver pernoite ou se a administração pagar de forma diversa a despesa não faz jus a diária se constitui a obrigação permanente do cargo público se o deslocamento ocorrer dentro de regiões metropolitanas ou dentro de micro regiões ou em cidades limitrofes com outros países como acontece por exemplo lá em Pacaraima que é uma cidade vizinha com outra cidade lá da Venezuela a não ser que haja um deslocamento necessário estiver dentro do território de atuação do servidor mesmo em outro país quando a diária se passa houver pernoite a diária será paga com base nos valores de deslocamento interno não valores especiais que são pagos quando os deslocamentos ocorrem para outros países e o valor da devolução aliás o prazo para que o servidor público seja obrigado a devolver será de 5 dias tanto se ele não se deslocar como se ele voltar antes do previsto está aqui a diária diária do servidor público mas além da diária do servidor público além da diária o servidor público tem o direito também o servidor público tem o direito também de receber indenização de transporte indenização de transporte e essa indenização de transporte é paga quando pessoal essa indenização de transporte é paga em virtude da utilização do servidor público do próprio veículo para trabalhar quando ele usa o próprio veículo para o trabalho então ele tem o direito de receber indenização de transporte cuidado Não é veículo de terceiro, é do próprio veículo. E aqui a indenização de transporte não se confunde com o auxílio-transporte. O auxílio-transporte corresponde a um valor que é pago pelo empregador ao empregado descontando do seu salário 6%. Então, se o empregador desconta 6%, é obrigado a garantir o pagamento das despesas de transporte para ir ao trabalho ou para voltar do trabalho para casa. Não tem nada a ver com a indenização de transporte, que aqui o caso é ele utilizar o seu próprio veículo para cumprir suas obrigações laborais, seu próprio trabalho. Artigo 60a. Vamos ver agora, falar dessa última indenização, que é o auxílio-moradia. Para esse auxílio-moradia, é bom a gente ver o texto da lei desse auxílio-moradia. Por isso que eu quero que abra aí na tela, abra aí na tela para a gente ler esse auxílio-moradia. Vejam aí, do auxílio-moradia, artigo 60a. E esse auxílio-moradia foi inserido recentemente. Não existia esse auxílio-moradia na época da promulgação da lei 8.112 de 1990. E vejam aí o texto da lei, porque geralmente em questão de prova cai a literalidade desse dispositivo. Artigo 60a diz o seguinte, o auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira no prazo de um mês após a comprovação da despesa pelo servidor público. Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber sobre esse auxílio-moradia, cadê o lápis aqui, sobre esse auxílio-moradia, coloca aqui na tela, auxílio, auxílio-moradia. A primeira coisa que você tem que saber é que ele serve, como diz aqui, como forma de ressarcimento. O servidor será ressarcido, é um ressarcimento, ressarcimento da despesa. Despesa de que? Ou de aluguel, ou de aluguel, ou também com hotel. Ou de aluguel, se houver o aluguel de um imóvel, de uma casa, de um apartamento, ou também se a despesa for com hotel, a administração vai ressarcir o servidor dessa despesa. Agora, dentro de um prazo, de um prazo de até, como diz aí, até um mês após a comprovação da despesa. Um mês após a comprovação da despesa, porque funciona assim, o servidor público aluga uma casa, ou, no caso, contrata um hotel para que ele permaneça morando naquela localidade. E após o pagamento, o servidor público recebe um comprovante dessa despesa paga, e esse comprovante apresenta ao setor de recursos humanos da administração pública, e esse setor vai abrir um procedimento administrativo para que o servidor público seja ressarcido do valor da despesa com aluguel ou de rede hoteleira no prazo de quanto tempo? De um mês. Mas, Jean, eu vou ter direito a receber esse benefício? Eu vou ter o direito de receber esse auxílio moradia? Bem, é o seguinte, não são todos os servidores que terão direito de receber auxílio moradia. Não serão todos os servidores. Há condições, porque é enxuto, é restrito. Apenas alguns servidores vão fazer jus a esse benefício, e esses servidores eu quero que vocês observem aí na tela, nesse artigo 60B. Vejam quem são os servidores. É o seguinte, ó. Cadê? Aqui, ó. No inciso 5. No inciso 5, aí, deu o seguinte, ó. Então, o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar... Vou colocar mais embaixo. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança de grupo de direção e assessoramento superior ao DAS níveis 4, 5, 6, de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalentes. Então, já dá para ver, pessoal, que aí é ultra selecionado. Não é qualquer servidor público que tem o direito de receber essa indenização. Não é qualquer servidor público que vai receber essa indenização de auxílio moradia. Apenas alguns servidores públicos. Vamos colocar aqui na tela. Na lousa, aliás. Quem tem o direito... Legitimidade. Quem tem o direito de receber essa ajuda de custo? Quem for nomeado para cargo em comissão ou também cargo de ministro... Antes de cargo de ministro, que não é cargo, qualquer cargo em comissão. Cargo em comissão dos níveis de AS 4, 5 e 6, cargo de ministro ou equivalente. Vão ter o direito de receber essa ajuda... Essa ajuda de custo, não. Esse auxílio moradia. Então, não é qualquer servidor público. Digamos que você passe no concurso federal, seja nomeado para trabalhar no meio do Pará, ocupando o cargo efetivo. Vai ter o direito não, porque apenas ocupantes de cargos em comissão é que vão ter o direito de receber esse auxílio moradia de ministro e também de equivalente. Na verdade, apenas a cúpula da administração pública federal, pessoal, tem o direito de receber esse benefício. Pois é. É um absurdo. E outra coisa. Não é só ser nomeado. É necessário que dessa nomeação haja necessidade de mudança. De domicílio. Haja necessidade de mudança de domicílio. Então, só esses que possuem legitimidade. Houve a necessidade de mudança de domicílio. Fala aqui. Servidor tenha se mudado o seu local de residência. Mas é a mudança de domicílio. E nomeado para ocupar cargo em comissão dos níveis 4, 5 e 6 de ministro ou também de equivalente. Só que tem mais requisitos. Vejam aí na lousa. Abra aí na lousa. Na lousa não. Na tela. Abra aí na tela comigo. Alguns outros requisitos que eu considero requisitos negativos. Um. Não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor público. Dois. O cônjuge ou companheiro ou servidor não ocupa imóvel funcional sobre imóveis funcionais. O servidor público não pode, nem ele, nem seu cônjuge ou companheiro, residir em imóvel funcional. Vamos colocar aqui requisitos. E os requisitos são não ter imóvel funcional. Jean, o que é imóvel funcional? São imóveis que pertencem à própria administração pública que são cedidos para que esses servidores possam residir durante um determinado tempo. Não se transfere a propriedade, não se transfere o domínio desse bem. Eles apenas ficam utilizando desse bem, pagando geralmente uma pequena taxa. Então, neste caso, se eles estiverem em imóvel funcional, ou ele, ou cônjuge, companheiro ou companheira, o servidor público não vai ter o direito de receber o auxílio moradia. Vamos ao outro requisito aí na lei 8.112. Qual é o outro requisito? Veja o inciso 3 agora. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja, ou tenha sido proprietário, promitente, comprador, ou secionário, ou promitente secionário de imóvel no município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. Então, ele não pode ter sido proprietário. Vou colocar aqui na lousa mais um requisito. Ele não pode também ter sido proprietário de imóvel nos últimos 12 meses. Ele não pode ter sido proprietário do imóvel nos últimos 12 meses, ou ele, ou o cônjuge, ou o companheiro, porque senão ele vai ter, vai estar evidente o propósito dele ter vendido aquele imóvel, transferido a propriedade daquele imóvel com o único intuito de receber o auxílio moradia durante aquele tempo. Então, não tem o direito de receber. Mais uma outra condição negativa na tela. Qual é a outra condição? Coloca aí na tela de vocês. 4. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Então, não pode o servidor público receber, aliás, ter alguém que resida com o servidor público que receba auxílio moradia. Poxa, se existe alguém recebendo auxílio moradia, não pode o outro servidor que esteja no mesmo imóvel receber auxílio moradia. Então, não também tem outra pessoa, como diz aí, nenhuma outra pessoa que resida com o servidor recebendo auxílio moradia. Então, não pode residir com outra pessoa que receba o auxílio. Isso é óbvio, né? Até para fins de comprovação da despesa. Poxa, se um servidor público que recebe auxílio moradia comprovou o pagamento, como é que outro servidor vai usar a mesma nota fiscal, o mesmo recibo do comprovante do pagamento daquela despesa, a administração vai pagar duas vezes pelo aluguel de um único imóvel. Isso é proibido. Vejam agora o inciso 5. Diz o seguinte, o inciso 5. O servidor, já falamos o inciso 5, que é qual é o servidor público. Se o 6, o município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança, não se enquadre nas hipóteses dos artigos 58, parágrafo 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor público, isso aí é a questão da região metropolitana ou micro região. Então, vamos colocar mais uma outra condição aqui. Não ser também dentro de região metropolitana ou também micro região, porque senão o servidor público não vai receber. É óbvio que se uma pessoa nomeada para ocupar o cargo em comissão dentro de uma região metropolitana onde o servidor residia, ele não haverá nem necessidade de mudança de domicílio. Então, ele não vai ter o direito de receber. Mais uma outra condição do auxílio moradia, inciso 7. O servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município, não é só ser proprietário, ter morado naquele município também ou residido, nos últimos 12 meses, onde for exercido o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período. O que é que significa dizer? Qual a diferença do que nós falamos agora há pouco? Olha só. Falamos agora há pouco aqui, ó, que ele não pode ter sido proprietário de imóvel nos últimos 12 meses. Mas não é só ser proprietário. Porque você pode ser proprietário de um imóvel em uma determinada localidade e não ter morado lá. Pode ser proprietário e pode não ter pisado nunca lá. Porém, a lei 8.12 diz mais uma condição. Olha, não é só você não ter sido proprietário, é você não ter residido lá, mesmo que seja um imóvel que não tenha sido seu. Se você já morou em algum imóvel naquela cidade para onde é eventualmente coincidente você foi nomeado, você não vai ter o direito de receber. Se você tiver residido ou domiciliado naquela cidade, em qualquer imóvel daquela cidade, sem ou de outra pessoa nos últimos 12 meses, você não vai ter o direito de receber. Agora, claro, tem que ser estabelecido um prazo de 60 dias dentro desse período de 12 meses. Se eventualmente você passou 30 dias, se eventualmente você passou 45 dias nessa cidade, se eventualmente você passou 60 dias nessa cidade, eventualmente, nesse caso, a lei entende que você não foi para fixar residência permanente. Então, nesse caso, a lei afasta esse impedimento. O que não pode é você ter fixado residência por mais 60 dias nos últimos 12 meses da cidade para onde você foi nomeado para ocupar esse cargo comissionado. É o que está dizendo aí na Lei 8.112. Então, não pode ter residido na cidade nos últimos 12 meses. Agora, um período que não pode ser superior a 60 dias, porque ele manda desconsiderar. Quando ele manda desconsiderar, é desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período. Dentro desse período é dentro dos 12 meses. Se dentro desses 12 meses o servidor passou 59 dias residindo eventualmente nessa cidade, não haverá impedimento nenhum. O que a lei procura, a intenção da norma é evitar que aquele servidor que residiu fixamente, permanentemente naquela cidade, receba auxílio moradia porque foi nomeado, coincidentemente, para essa mesma cidade. Ele não terá o direito de receber. Mais um inciso, vejam agora, inciso 8 aí. São muitas as condições. O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Bem, se é para cargo efetivo, não tem nem o que dizer, pessoal. Se o servidor público é nomeado para ocupar cargo efetivo, ele não tem o direito de receber auxílio moradia. O que o auxílio moradia só recebe aquele que servidor que é nomeado para cargo em comissão, para cargo de ministro ou equivalente. Então, o cargo efetivo está fora. Então, se aparecer cargo efetivo na prova de vocês, esqueçam, não tem o direito de receber. E o 9, o deslocamento, tem ocorrido após 30 de junho de 2006. O deslocamento tem ocorrido, abre na lousa aqui, o deslocamento tem ocorrido após 30 de junho, não é isso? 30 de junho de 2006. Antes disso, o servidor não vai ter o direito. Já estamos em 2019, 2020. E por que isso aqui está ainda? Porque houve servidores que entraram com retroativos. Na época em que a lei foi promulgada, houve servidores, não, já faz tantos anos que eu estou morando, eu quero que a administração pague todo o período retroativo. Então, a lei fixou um limite de pagamento retroativo, que é justamente daqueles deslocamentos que aconteceram após junho, 30 de junho de 2006. Ok, pessoal? Isso é auxílio moradia. Aí, para a gente fechar aqui, falta fechar o valor. De quanto será o valor do auxílio moradia? Será de 25% do valor da remuneração ou subsídio do servidor público. 25%, está dando para ver aí, né? 25%, deixa eu aumentar aqui o valor. 25%, 25%, vou colocar aqui, valor. 25% do valor de R. E R é o quê? R é o valor da remuneração. 25% do valor da remuneração. Só que o texto da lei, que às vezes muita gente confunde, muita gente diz, ah, já é no máximo R$ 1.800. Não, não é assim que funciona. Abra aí na tela para vocês lerem bem devagarzinho comigo, para vocês entenderem o que funciona, como funciona esse parágrafo segundo. Diz o seguinte, independentemente do valor do cargo em comissão, ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos, o ressarcimento de até R$ 1.800. Então, até R$ 1.800, a administração paga, independentemente do valor da sua remuneração. Agora, o valor do auxílio moradia está aqui em cima, no parágrafo primeiro. O valor do auxílio moradia não será superior a 25% da remuneração de ministro de Estado. Na verdade, o ministro de Estado nem remuneração recebe, ele recebe subsídio, não tem importância, 25%. Não poder superar. Então, o valor de um subsídio de um ministro, por exemplo, R$ 30 mil, o valor de 25%, 25% de 30 dá quanto? Dá quase R$ 10 mil. Então, neste caso, não tem nada a ver R$ 1.800. Esse valor de R$ 1.800, na época em que foi promulgado, é um valor que a administração pública garantia, independentemente do valor da remuneração do servidor público. Porque não se paga apenas para ministros, paga também para cargos em comissão de níveis de AS456. Independentemente do servidor público alugar um imóvel de R$ 500, de R$ 1.000, de R$ 1.800, de R$ 2.000, de R$ 3.000, de R$ 3.000, de R$ 4.000, de R$ 5.000, a administração, de qualquer forma, ela vai pagar R$ 1.800 de valor de ressarcimento do auxílio moradia. Aí, para a gente fechar essa história de auxílio moradia, porque esse artigo 60E cai sempre em questão de prova de concurso. Vejam só o 60E. Abre aí na tela o 60E, para todos vocês verem. Diz aí, ó. No caso de falecimento, no caso de exoneração, ou colocação de imóvel funcional, a disposição do servidor ou aquisição de imóvel, então são quatro situações, o auxílio moradia continuará sendo pago por um mês. Ou seja, a administração vai pagar por mais um mês. Aí, questão de prova que vocês têm que memorizar, quais são os casos? Falecimento, exoneração funcional ou aquisição de imóvel. São quatro situações. Falecimento, exoneração, imóvel funcional ou aquisição. O servidor público ainda recebe o auxílio moradia por mais um mês. O servidor recebe o auxílio moradia. Então, falecimento, exoneração, imóvel funcional e aquisição de imóvel. O servidor recebe por mais um mês. É o auxílio moradia. Falamos sobre as indenizações. Falamos na aula passada sobre ajuda de custo. Nesta aula falamos sobre as diárias, sobre a indenização, transporte e também o auxílio moradia. Saiba que essas indenizações, valores não se incorporam ao vencimento. Como já falamos na aula passada, estou repetindo de novo. O valor da indenização, esses valores indenizatórios, eles não se incorporam ao vencimento. E quando eu digo isso, significa dizer que mesmo que o servidor receba por um determinado tempo, aquele valor não vai se incorporar, se determinado fato gerador deixar de existir de forma superveniente. Então, até a próxima aula, um abraço a todos e até mais!